Já de volta do nosso comercial, vamos começar a conversar com os meninos e vamos saber desta festa tão importante que é o jantar italiano. Registrei muitos, né? E agora, há dois anos que não acontece o evento. Vamos começar com o nosso presidente do clube, que é o Joilson. Boa noite, Joilson. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem e vocês? Vocês todos, né? Bom te ver. Igualmente, né? Puxa vida, eu já fazia, acho que na época de pandemia, acho que a gente nem se cruzou, né? É, nós nos víamos muito nos eventos. Pois é. Acabou os eventos. Aí estamos sem eventos já, estávamos sem eventos há algum tempo, não só o Rotary Catedral, como o Rotary Morama, o Capital, o Despertar. Verdade. Todos sem eventos, agora retornando, né? Na forma presencial. Então é provável que agora voltemos a nos ver mais nos eventos. Com mais frequência. É, com mais frequência. Você é o primeiro jantar italiano, então, que você, como presidente. Como presidente, sim. É verdade, né? Dois anos de pandemia. É, cada presidente, ele tem o direito de fazer, vamos dizer assim, né? Um jantar italiano, que é um por ano e cada gestão dura um ano. É rapidinho, né? É rápido, é rápido. É uma, a hora que você aprende a trabalhar, você já tem que entregar seu bastão. Nesse tempo de pandemia, e você como presidente, como é que ficou tudo? Os projetos praticamente foram abortados ou não? É, graças a Deus, que na minha gestão, nós já estávamos com casos diminuindo e nós conseguimos fazer boa parte das reuniões de forma presencial. Né, no começo era de forma híbrida, presencial e online. Mas, daí, com alguns meses, já aproximando do final do ano passado, foi liberado, realmente, para a gente fazer tudo presencial. Sobre os eventos, nós precisamos sempre fazer uma solicitação à vigilância sanitária. Podíamos realizar eventos, quase que normalmente, mas sempre com prévia autorização, tá? Mas, acabou que, pelo baixo engajamento, pessoas ainda com medo de participar de reuniões presenciais, ficamos um pouco reduzidos nos eventos. Verdade. Né, então, agora que nós estamos voltando, na última reunião de todos os associados, nós tivemos apenas três faltas. Ai, que bom. Então, assim, é uma vitória depois de... Quase normal. É quase 100% presente e é muito difícil conseguir isso daí. Então, agora que eu posso dizer que estamos voltando a uma normalidade. Eu acredito que, já na próxima gestão da Valdete, nós vamos estar, realmente, numa normalidade para voltar a realizar vários eventos. Ótimo. Vamos conversar um pouquinho com o seu Edson Destro. Nossa, nós estávamos aqui conversando em off, né? Olha, sério, o homem está cheio de novidades, Zena. Não de rótere, né? Mas virou empresário da construção agora. Então, eu fico muito feliz com isso. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, Tamiris. Boa noite. Que bom estar aqui com você novamente. Saudade de você, viu? Pois é. Essa pandemia... Afastou a gente. Ela acabou afastando a gente um pouco, mas a gente tem se encontrado por aí de vez em quando, né? É. Verdade. Então, quer dizer que agora você está no ramo da construção, meu amigo? Sim. Estamos iniciando aí. Dentro, em breve, estaremos lançando um novo empreendimento. Chama-se Infinity Home Club. Nossa, Infinity Home Club. É, realmente, um empreendimento que vai mudar um pouco o conceito de apartamentos em um arama. Com certeza, você pode ter certeza que você vai se surpreender com a estrutura de área de lazer que vai ter esse empreendimento. Mas eu vou convidar ele num outro momento para ele vir falar sobre esse empreendimento. É muito bacana, viu, gente? É muito bom mesmo. Apartamentos de vários tamanhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos aí, né? Progredindo, gente. Agora a pandemia já está praticamente finalizada. E nós vemos que as pessoas estão retomando os seus trabalhos, né? E trabalhos novos. Muita gente se reinventou. Como nós também tivemos que nos reinventar. Mas estamos tranquilos também. Estamos com o nosso trabalho e a todo vapor. Edson, você é presidente do Jantar Italiano. Sim. Trinta anos. Você faz parte desde o primeiro? Sim, desde o primeiro. Desde quando foi, era, esse Jantar Italiano era realizado na Casa da Amizade, né? E que todos os ingredientes do jantar, vamos dizer assim, era feito por companheiros. Pelas nossas companheiras da Associação de Senhores e Rotarianos eram tudo, inclusive as massas. Depois, com o crescimento do Jantar Italiano, que acabou tomando proporções bem maiores, a gente não teve mais condições. Então, a gente tem que terceirizar, então, o buffet, para que a gente pudesse, então, servir alguma coisa, assim, de excelente para os nossos convidados. Então, o Jantar Italiano, na sua trigésima edição, né? E eu estou desde a primeira. São bastante tempo aí nessa empreitada. Trinta anos, gente. É uma vida. É uma vida. Puxa vida. E você viu que ele está todo bonitinho, que ele está a caráter, viu? É assim que os homens vão se vestir no dia do jantar. O Joilson não veio com a caráter porque ele saiu do trabalho e veio, né? Mas o Edson, como está a vida mais tranquila... Será? Eu acho que não, né? Mas agora que virou empresário da construção, não é bem assim, não. Como é bom falar da vida dos outros, né? É divertido. Então, quer dizer que é assim que vocês vão vestidos, os homens? Sim. Além disso aqui, nós teremos uma faixa verde e vermelha, ainda que camisa branca. As cores da Itália. As cores da Itália. Verde, vermelho e branco. A Valdex, esperando o Cruz, não está aqui para mim saber como que as mulheres vão vestidas. Você sabe, Joilson, como é que as mulheres vão vestidas? Ah, pode falar? Deixa para surpresa. Não, pode falar, pode. Ela não está aqui. É um vestido preto também, com lenços nas cores da Itália. Acho que vai ser também nas cores verde e vermelho, né? Verde, vermelho e branco também. E o jantar, muita massa? Muita não. No ponto ideal. Vinho? É, com certeza. Queijos? Sim. Que delícia. Vai estar muito bom. Geralmente a mesa de frios, né? Não pode faltar, né, Joilson? Então, promete-se jantar, hein? Edson, e os convites, já tudo vendido? Não, tudo ainda não. A gente, estamos aí na reta final, né? A gente tem alguns convites ainda à venda, mas, felizmente, o pessoal está, assim, ávido por um evento diferente, né? Claro, todo mundo quer sair um pouco de casa. Então, a gente está tendo, assim, uma boa aceitação e, diariamente, algumas pessoas nos ligando, pedindo convites e, então, a gente está aí bastante, com bastante esperança de que vai ser um evento, realmente, que vai chamar bastante atenção. Que promete. Promete. Vai ser dia 20... 28 de maio, um sábado. Tomar que esteja um friozinho, né, para que o pessoal consiga tomar um vinhozinho bom, né? Exatamente. E, dia 28, e vai ser onde o local? No Metropolitan, a partir das 20 e 30 horas. Metropolitano, a partir das 20 e 30. Das 20 e 30. Então, 8 e meia da noite, gente, é um horário maravilhoso para estar. As mesas estão sendo reservadas já antecipadamente, né? Você não precisa se preocupar, chega lá e não tem mesa. Então, você compra o seu convite, você liga para um telefone que vai estar no convite, vai ter passado o mapa das mesas e você vai escolher o seu lugar ali de preferência, cada um já com o seu convite marcado nas mesas, nos locais determinados. A importância de comprar o quanto antes... Claro, sempre antecipado. Por causa do local que a pessoa quer sentar, né? Entende isso, gente. Então, por mais que nós tenhamos ainda convites... Que vai vendendo e eles vão fazendo lá no mapa lá. Exatamente. As pessoas vão escolhendo o seu local nas mesas. Ah, eu quero uma mesa mais próxima do palco, quero uma mesa mais no fundo. Então, é importante se comprar o quanto antes, porque essa semana é praticamente a última semana de vendas. E já tem poucas mesas com locais disponíveis, mas ainda tem. Então, o quanto antes puder entrar em contato com alguém do Rotary para fazer sua reserva. Verdade. Você tem uma ideia, mais ou menos, de quanto que vai encerrar as vendas? Mais ou menos? Não, as vendas... A gente vai encerrar as vendas quando não tiver mais lugar disponíveis. Bom que já está, já tem poucos, né? Então, se tiver algum lugar disponível na última semana, a gente vai estar vendendo na última semana ainda. Então, a gente não tem um prazo pré-determinado para encerramento das vendas. Se a gente tiver local disponível, estaremos vendendo. Então, se de repente você tem uma família com uma criança ou duas que queira levar, igual eu vou levar minha filha e minha sobrinha. Então, a minha sobrinha já tem 12 anos, paga integral. Minha filha tem 7, paga meia. Então, se de repente você tem um casal de crianças ainda menores, abaixo de 5 anos você não paga nada a mais para levar, mas tem que reservar o lugar. É. Por isso é importante o quanto antes. Às vezes você pega em duas pessoas, tem vários locais. Mas uma mesa com quatro locais disponíveis, talvez já é mais difícil. De repente é um casal com duas crianças ou três crianças. Verdade. E vamos saber um pouco mais do nosso jantar. Geralmente, o jantar, assim, um jantar grande, sempre tem patrocínios, né? E como que está de patrocínio, Joilson? Tem bastante? Temos já alguns patrocinadores. Você não sabe a quantidade? Dez, quinze? Ah, eu não sei dizer agora para você que nós temos um diretor dessa área, né? Ah. Então, é ele que está indo atrás dos patrocínios, mas está dentro da expectativa. Estamos, está atendendo as expectativas. E tem ainda algumas cotas de patrocínio, mas temos... Quem quiser patrocinar ainda dá tempo. Sim. Só entrar em contato com a gente. Só entrar em contato. Hoje, o responsável disso daí é o Tavares, né? O Esmeraldo Tavares. Mas, qualquer rotariano pode estar guiando. Então, é um evento com muita exposição, né? Com certeza. Muitas pessoas. Então, realmente, até eu, quando estava com a revista Portal Saúde, fui patrocinador antes de ser rotariano. Então, isso é muito interessante. Não é mais? Não está mais com a revista? No momento, não. Após a pandemia, devido à dificuldade até de se distribuir as revistas... Dificultou tudo, né? Dificultou. Nós achamos por bem, a princípio, pausar. Até porque a pandemia trouxe uma digitalização, né? Mais ainda do que já era digital. E, realmente, ficou praticamente inviável de se trabalhar com o impresso. Verdade. E, falando em Tavares, o vinho vai ser Zaele? Vinho Zaele. Zago, na verdade, né? É, a gente fala Zaele, mas é vinho Zago, né? É muito bacana porque, no jantar, eles montam lá uma adega, né? Sim. Fica lindíssimo. Então, vinhos Zago para vocês, no jantar italiano. Quem conhece o vinho, o vinho tinto seco deles, é uma maravilha. Eu falo vinho tinto seco porque eu gosto, né? Mas tem, tem frisante, tem vinho suave para vocês, no jantar. Pode falar, Zago. É importante explicar previamente, só por cima, como que funciona essa realização de projetos, né? Por favor. Nós fazemos eventos para poder realizar projetos. O jantar italiano é um evento onde são levantados fundos que viram projetos. O Banco de Leite de Morama foi realizado, boa parte, com fundos de jantares italianos. Que vocês já estavam há anos, né? Que nós já realizamos com sucesso. Então, hoje, todo o trabalho que o Rotary faz em eventos, todos os lucros, não ficam no Rotary da cidade. Eles vão para um banco, que é o Rotary, o Banco do Rotary Internacional. Fundação Rotária. A Fundação Rotária, bem lembrado. E esse valor só volta para nosso uso mediante a aprovação de um projeto. Então, para nós utilizarmos o lucro desses eventos, nós temos que ter projetos aprovados, tanto na comunidade quanto na Fundação Rotária. Eles são bem rigorosos, né? São bem rigorosos. Tem muitos fundos para serem utilizados. Até tem casos de levantar o valor, mas não ter projeto e o clube não pode utilizar o valor. Só pode utilizar o valor se tiver um projeto pronto para ser implantado na comunidade. Se não faz aqui, vai ser feito em outro local no mundo. Porque são projetos no mundo todo que estão acontecendo. Então, se o valor não for investido aqui, vai ser investido em outros locais. Mas temos que trabalhar para trazer benefícios para a nossa cidade. Assim como a Opecã, o terreno onde é instalada a escola agrícola, o banco de leite. Tem vários, infinitos projetos que foram realizados, tanto pelo nosso clube, quanto o Morama, o Capital da Amizade, o Despertar também. Verdade. Há quanto tempo esse banco de leite humano já estava aí, que a Valdete já estava batendo em cima há tempo? Não só ela, toda a equipe, né? Mas isso era uma coisa que estava nela. E ela queria, era um desejo. E daí ela pegou os doutores aí também. Que nem o técnico falou assim, ó, não, tinha que realizar, né? Porque a Valdete estava ali, né? Batendo. Isso é um sonho antigo do Rotary Catedral. Não é do tempo da Valdete, é de antes. É bem de antes? A gente já teve uma tentativa de instalação do banco de leite humano aqui em Morama há muito tempo atrás. Naquela época a gente não conseguiu, não conseguimos aprovação do projeto. Foi tentado de todas as formas, a gente não conseguiu. Por ser um projeto grandioso? Grandioso. Do custo elevado dele, a gente não teria, a gente talvez naquela época nem teria essa contrapartida que o clube tem que dar. Porque 50% vem da Fundação Rotária, 25% desse valor vem de um clube do exterior, de um outro distrito, e 25% vem do clube. Então, na época a gente não conseguiu. Mas e agora, com a insistência da Valdete, eu sei que ela é batalhadora, e agora então a gente conseguiu a realização desse projeto. Então, quer dizer que foi retomado então esse projeto? Foi retomado, foi a retomada do projeto, e agora então a gente conseguiu ter sucesso nessa instalação do banco de leite humano. E agora tem que fazer jantar italiano para arrecadar fundos e para poder pagar aí um pouco, porque são máquinas muito caras, né, Edson? É em dólar, né? É em dólar. Se não me engano, o custo desse projeto foi em torno de 50 mil dólares, né, Juiz? 50, 60 mil dólares o custo de implantação desse projeto. Então, a gente tem que fazer bastante promoção. Tem que fazer por onde? Tem que fazer bastante promoção para poder conseguir pagar as contas. É interessante também, o clube que foi nosso parceiro foi um clube da Califórnia, se eu não me engano é Sunset Club, alguma coisa, eu não me lembro agora de cabeça. Nossa, que interessante, que bonito isso. Mas é um Rotary Clube da Califórnia que nos ajudou nesse projeto, que foi, como que fala, Edson? O clube parceiro? Clube parceiro. É um clube parceiro no projeto. Nossa, mas é muito bonito também, porque é salvar vidas, né? Os bebezinhos que nascem prematuros ou coisa assim, que precisa, né, do leite da mãe. E aí fica o convite para as mães que podem doar o leite também, né? Verdade, bem lembrado. É uma necessidade muito grande. Tanto doação de vidros, né? Sim. De recipientes. Os frascos. Esses frascos que você compra pepino, palmito, até mesmo café, né? Sim, eles são esterilizados para serem utilizados, né? Porque até hoje ainda, então o leite humano está sendo mandado para Cascavel para pasteurizar. Ainda para Cascavel, para ser feita a pasteurização. Que depois volta para cá. Volta para cá. É isso que não vai acontecer dentro de pouco tempo, se Deus quiser, ele há de querer. Que aconteça tudo por aqui, né, Edson? Com certeza, sim. Esse é o nosso objetivo. Exatamente. Porque você tendo que transportar esse leite para Cascavel, você corre o risco uma hora esse carro ter um problema, quebrar e você não conseguir e você acabar perdendo esse leite. Verdade, verdade. Então sendo feito aqui, a gente vai ter muito mais garantia de que o leite... Garantia, segurança e o leite está ali prontinho já rápido, né, para as crianças. Então, como o Edson falou, tanto a doação de frascos, as mães que estão aí, né, nesse período de... De lactação. É, então, vocês podem ir lá no hospital, no Urospar, conversar com as meninas e doar o seu leite também. Salvando vidas. Salvando vidas. Assim você... Porque a UTI neonatal do hospital no Urospar tem muitos bebezinhos prematuros e que precisam, não só os prematuros, mas tem outras crianças com problemas também de saúde, que precisam do leite humano. Sim. Porque o leite é tudo. É como nós falamos, salva vidas, né? Falo que é o medicamento mais precioso que tem. Exato. Sempre prontinho. Nunca nem muito quente, nem muito frio. Você passa sempre na temperatura normal, né? O leite materno. O que você gostaria de falar, Juiz, a respeito do nosso jantar italiano? Fique à vontade. Olha, eu acredito que, primeiramente, eu acho que é o ponto humanitário. O jantar italiano tem todo um glamour. Realmente, pessoas que são envolvidas, pessoas podem pensar, é só da alta sociedade? Com certeza não. Nós temos a cidade inteira participando das mais diversas classes. E eu acredito que quem participa se preocupa muito com o bem-estar da sociedade. Porque quem participa sabe que aquele projeto, aquele evento, ele vem para trazer benéficos para a sociedade. Então, isso pode se converter tanto no Banco de Leite quanto em outros projetos. Então, eu acredito que participar desse evento vai fazer a diferença. Eu espero que a pessoa que está pensando, ah, será que eu vou, será que eu não vou, vai, pensa que isso daí realmente é um benefício. Não é nada lucrativo, não é nada para o Rotary. É realmente para a sociedade. Eu espero que as pessoas que ainda estão em dúvida possam participar, possam procurar um dos Rotarianos. Conhece algum Rotariano, independentemente qual clube Rotary que seja, que nós estamos em quatro, em Moarama. Se não venderem, eles vão encaminhar um contato para a pessoa poder adquirir o seu convite para estar participando conosco. Tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender, vai comer bem, vai beber bem, vai ter um belíssimo show, vai poder dançar, como o Edson disse, diversos ritmos. O momento da dança não vai ser só de músicas italianas, que a maioria das pessoas nem sabe dançar música italiana. Vai ter diversos ritmos, então tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender de estar participando conosco. Claro, e contribuir com um projeto maravilhoso, né? Ajudar e pagar todas as despesas do nosso Banco de Leite Humano. É isso que nós precisamos, precisamos de você. Então, está querendo um jantar legal com a esposa? É o momento de vocês, então é só ligar. Telefone, pode ligar onde? Tem algum contato fácil aí que você lembre? Olha, eu acredito que, eu vou passar o contato agora, já do direto da Sandra, porque a Sandra, ela é responsável pelas reservas de mesas. Então, se me permite, eu vou pegar aqui o contato. Claro que sim, porque é importante. O Edson tem a mente melhor que a minha, para a memória. Qual que é o telefone, Edson? Então, esse é o contato que vocês podem ter agora aí, anote e faça, então, o seu pedido. Uma coisa importante de lembrar é que não há disputa interna de quem vende mais convites, tá? Então, um exemplo, a minha irmã e meu cunhado vão, mas eles vão, eles pegaram o ingresso com o nosso companheiro Cabrelli. É, mas para nós isso não importa. Se de repente você falar, ah, mas eu sou amigo do fulano de tal que é rotariano... Isso não importa, é importante que você compre. Isso, não há disputa dentro quem vende mais. O que importa é que as pessoas realmente participem. Então, se a pessoa, ah, eu vou comprar com a Sandra, mas eu sou amiga do Edson, sou amigo do Joio, sou do Cabrelli, não tem problema. Podem comprar com a Sandra, só de vocês irem, nós vamos ficar felizes. Com certeza, e assim está, e ajudando, contribuindo, né? Mas eu já agradeço a tua vinda, tá? Por você ter vindo aqui no nosso estúdio no dia de hoje e trazendo todas essas novidades a respeito do jantar italiano. Né? Trigésima edição. Trigésima. Eu, primeiro jantar, eu tinha seis anos de idade quando teve o primeiro jantar. Não pareço já ter 36 anos, né? É igual o Edson também, né? Não parece ter 60 anos, né, Edson? Não, parece mais, né? Eu não posso falar o mesmo. Não, que isso, Tamires, nossa. Ai, mas o importante é que a gente se encontre lá nesse jantar, né? E você está aí, é o reencontro dos amigos. Até, é muito bacana, porque você foi no jantar em 2019, foi o último, né? E agora você vai se reencontrar com os amigos. Nossa, gente, já pensou quanto que vocês têm para conversar? Vamos para o jantar, com certeza. Que Jesus te abençoe, Jesus. Tudo de bom, tá? Obrigado, igualmente, a todos vocês, a todos os telespectadores também. E sempre que precisar da gente, por favor. Ah, é um prazer. Não pense duas vezes. Ah, é um prazer participar aqui com vocês. Sempre foi e sempre será. Obrigada, obrigada mesmo. Edson, eu lembro muito bem do nosso Ricardo Bombardi, é isso, né? Ricardo Bombarda. Bombarda, bombarda. Deixa eu colocar aqui. Eu lembro de um episódio que eu entrevistei ele no último jantar, ele entrando de bicicleta. É isso, né? Exatamente, foi. Muito bacana, gente. Ele de boné, camisa, xadrez, com suspensório e de bicicleta. Isso. E bicicleta não moderna. Bem das antigas. É ou não é? Eu lembro, uma bicicleta bem antiga mesmo. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Com certeza não chamou só a minha atenção, mas chamou a atenção de muitas pessoas que estavam lá naquele jantar. E que foi um show. E agora o show se repete. Isso é muito bom. O show está de volta. O show está de volta. O que você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa a respeito deste jantar maravilhoso, 30ª edição do Jantar Italiano? Bom, eu gostaria de convidar a todos que pudessem estar participando desse momento, né? Depois de dois anos sem, com a ausência do nosso jantar italiano, gostaria de convidar a todos que pudessem participar junto com a gente, estará assim colaborando com a nossa entidade e fazendo com que a gente consiga trazer mais projetos que possam beneficiar a nossa comunidade. É um evento realmente que chama atenção. A gente procura fazer aquilo que de melhor há no jantar italiano. Então eu gostaria da colaboração das pessoas que pudessem estar junto com a gente. Uma oportunidade da gente, como você disse, né? Nos reencontrarmos, revermos nossos amigos e estarmos ali aproveitando uma noite maravilhosa, que com certeza o último jantar italiano a gente saiu de lá perto de 4 horas da manhã. Estava ruim, viu? Estava ruim. Então gostaríamos de novamente repetir esse encontro, esse reencontro das pessoas nessa pós-pandemia, para que a gente possa então estarmos ali confraternizando e trazendo alguma coisa de útil para a nossa comunidade e fazendo com que a nossa comunidade veja que a gente está procurando fazer algo de melhor, procurando melhorar um pouco a vida daqueles que necessitam um pouco mais do nosso trabalho. E é esse então o nosso objetivo, o nosso apelo, para que você esteja participando junto com a gente. E agradecer a você, que sempre se dispôs a nos ajudar, a divulgar os nossos eventos. Então, nosso, muito obrigado a você e que você possa estar junto com a gente no próximo 31º Jantar Italiano. Com certeza estaremos aí juntos novamente. Amém. Espero que estejamos juntos. Com certeza estaremos. Ah, pode ter certeza. Firmes e fortes. Que Jesus te abençoe grandemente. E sucesso para o nosso jantar. Muito obrigado. E é o mínimo que nós, da imprensa, podemos fazer para um jantar, qualquer eventualidade, os projetos que são feitos para beneficiar o nosso município, a cidade de Umarama, aqui no Paraná. Então, é o mínimo que a gente pode estar fazendo. É divulgar. Vamos fazer a nossa parte. Assim, as coisas acontecem de uma forma muito especial. E todos saem ganhando. Né? 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 Né?